Eu tenho certeza que você joga Roblox muitas horas toda semana, mas você já imaginou você não conseguir mais jogar Roblox porque você não tem a idade certa para jogar Roblox? Sim galera, isso daí está acontecendo. Talvez você que está vendo esse vídeo não vai mais conseguir jogar certos jogos do Roblox. Porque tem muitos jogos do Roblox que vai ter uma certa idade que você vai precisar ter para jogar esses jogos. E o pior mano, é que eu não estou zoando, tá bom? Eu tenho certeza que você está confuso e tal, está se perguntando agora por que eu não vou mais conseguir jogar Roblox? Será que eu não vou mais conseguir jogar o jogo que eu mais jogo do Roblox? Mas relaxa, eu vou te explicar agora. Mas antes eu te desafio a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal com o dedo anelar. Você conseguiu? Então comenta Roblox. Cara, assim véi, é muito estranho falar que você vai precisar de uma idade para jogar jogos do Roblox. É mano, isso não faz o menor sentido véi. É, na verdade faz né? Se você for parar para pensar, mano, realmente é uma boa coisa que o Roblox vai fazer. Na verdade depende muito, sabe? Mas vai ter muitos jogos do Roblox que você não vai mais conseguir jogar no Roblox. Porque o Roblox, ele vai estar colocando restrições no Roblox. Então se você por acaso não tiver uma certa idade, talvez você não vai conseguir jogar certo jogo, sabe? O Brookhaven, por exemplo, eu acho que ele vai ser liberado para todos os públicos. Ou seja, mano, você pode ter qualquer idade para jogar esse jogo. Eu acho, pelo menos. Mas vai ter jogos do Roblox que você vai precisar ter mais de 13 anos para jogar esses jogos. Porque são jogos um pouco mais pesados e o Roblox não quer que você jogue eles. E tá bom, você deve estar se perguntando agora. Como que eu sei disso? Como que eu sei que isso vai acontecer? Mas essa semana a gente teve uma live do Roblox no YouTube. É, isso daí não é tão importante não né véi? Eu não vou falar sobre essa live não. Tô nem aí. Mas basicamente eles falaram sobre coisas que vai ter no futuro do Roblox. Uma das coisas mais interessantes que eu vi lá, galera, é que você vai precisar ter uma certa idade para jogar certos jogos do Roblox. Você com certeza conhece o Arsenal. Ele é um jogo muito famoso. E esse jogo provavelmente você só vai conseguir jogar ele se você tiver mais de 13 anos. Porque esse jogo ele tem... armas. Literalmente. Então se o jogo tiver isso aqui, provavelmente, mano, vai ter uma restrição de idade. Eu não tô dizendo que o Arsenal realmente vai ser limitado para apenas 13 anos. Mas eu acho que vai, sabe? Vai ter muitos jogos que vão ser limitados. Nós temos o Meep City, por exemplo. E parece que o Meep City vai ser mais ou menos, galera, 9 anos para jogar ele. Eu acho que isso daí vai ser bem interessante, sabia? Porque o Meep City, por exemplo, ele é um jogo muito duvidoso no Roblox. Tem pessoas que entram no Meep City apenas para web namorar. Então eu acho que essa restrição de idade que o Roblox tá fazendo vai ser bom, sabe? Eu tô aqui no Murder Mystery e tem muitas chances que esse jogo ele vai ser limitado. Eu não sei exatamente a idade para jogar ele. Eu não sei, tá bom? Mas, véi, esse jogo ele tem armas e também, cara, facas. Então tem muitas chances que esse jogo ele vai ser afetado por isso. Sim, você vai precisar de uma certa idade para jogar esse jogo. E, tipo, dá pra entender, galera, o lado do Roblox. Dá pra entender por que eles estão fazendo isso. O cara tá sentado aqui na cadeira e ele pegou e simplesmente jogou a faca na TV. Não, beleza. O cara tá brabo. E, mano, você está vendo esse jogo? Ele é o Natural Disaster Survival. Parece que esse jogo todo mundo vai poder jogar ele. Então se você for uma pessoa mais velha ou até mesmo mais nova, você pode jogar isso, sabe? Eita, mano, tá chovendo. Adeus! E, galera, eu não sei se o Brookhaven ele vai ser limitado. Sério, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que talvez ele vai ser limitado. Porque no jogo nós temos coisas tipo isso aqui, véi. E também essas armas. Então eu acho que o Roblox ele vai limitar. Tanto que eu posso chegar aqui nas casas e pegar o dinheiro dos caras. O cofre, no caso. Então eu acho que o Brookhaven ele vai sofrer uma restrição de 9 anos, beleza? Eu acho, né? Eu não sei, tá? Só pra avisar. Eu só tô chutando uma data aleatória. Literalmente. E aí, cara, beleza? Tranquilo? Que isso? Que isso? Ah, isso daí não pode não, véi. Ele deletou a casa. Já era, mano. Você foi banido. Ele voltou para o início do jogo. Mano, achei essa casa. Interessante. Já peguei aqui mais um cofre, mano. Tô nem aí. E, mano, eu não sei se isso que o Roblox tá fazendo é bom. Sério. Cara, eu não sei se isso é bom, véi. Tipo, eu acho que eles estão fazendo isso porque tem jogos no Roblox que tem muito sangue. Mas, tipo, muito sangue mesmo. Aí, para o Roblox não ter que deletar esses jogos que tem sangue e tals, ele vai simplesmente limitar esses jogos para quem tem mais de 13 anos, entendeu? Eu achei isso bem interessante, véi. Tipo, jogos que tem muito sangue, eles não vão ser banidos. A gente apenas vai precisar de uma idade muito alta para jogar esses jogos, entendeu? Mano, peguei um cofre aqui e agora corre, galera. Mano, missão impossível. Tem uma pessoa ali dentro e, mesmo assim, eu consegui pegar o cofre. Mano, já tô aqui em outra casa. Ah, não, véi. Mano, a cama do cara é um carro. Não, beleza, véi. Você dormiria nessa cama? É, eu sim, véi. Com certeza. Aê, mano, mais um cofre. Véi, eu tô vendo um cofre bem aqui embaixo. Ah, mano, tô nem aí. Vou entrar na casa. Eu só espero que não tenha pessoas aqui, né, véi? Aê, mano, mais um cofre. Véi, encontrei um jogador aqui embaixo. Mano, eu vou tentar entrar aqui, véi, e pegar o cofre e sair correndo, véi. Pera, cadê o cofre? Aê, mano, mais um cofre. Aê, mano, consegui sair da casa. Nossa, mano, essa casa foi doida. Isso daqui não pode mais no Roblox, mano. Roblox vai colocar restrição de idade para os jogos que tiver isso, mano. Meu Deus. Tipo, eu sei que muitas pessoas vão ficar bravas com o Roblox e tal, que o Roblox tá fazendo isso. Mas, assim, véi, todo mundo já sabia que isso daí ia acontecer com o Roblox. E aí, cara, beleza? Aí. Mano, o cara tem olhos vermelhos. Olha isso, véi. Aí, mano, peguei o cofre. Agora vou colocar a cama aqui e corre. Aí, boa. Eu tô aqui no carro do cara. Olha a barba dele, mano. Meu Deus. Vamos lá, véi. Eu vou fazer parte do seu táxi. Ó, o cara é taxista, mano. Interessante. Ele falou oi em espanhol, em português e em inglês, mano. O cara falou três línguas apenas para eu entender, mano. Mano, já tô aqui em outra casa. É, na verdade, é a mesma que eu tava agora há pouco. Olá, jogador. Adeus, jogador. O cara caiu no void. Não, beleza. Olá, jogador. Vem cá, mano. Vou te jogar de novo lá no void, mano. Ah, ele tá esperto. Mano, eu acho que todo mundo desse servidor não gosta de mim, véi. Sério. Porque, véi, eu tô pegando os cofres aqui sem parar. Literalmente. Mais um cofre. Ah, mano, eu tô bravo com o Roblox, véi. Eu vou pesquisar aqui Roblox e vou vir nesse cara. Aí, Roblox, sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou mudar seu nome, tô nem aí. Aí, galera, novo nome do Roblox é King. 100% real, véi. Isso aqui é montagem, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E até mais.